Opa, beleza aí com você? Bora pra mais um início de partida hoje num campão? E você já viu a thumbnail do vídeo, né? Primeiro jogo com o patrocinador do canal. E antes de começar o vídeo, já sabe, tem que fazer se inscrever no canal, deixar seu like no meu Instagram, no arroba goleirogui, me seguindo lá também, tranquilo? E na estreia da nova temporada do canal, vocês escolheram um modelo sírio, essa louva que mais parece uma armadura na sua mão. E esse modelo aqui, além do látex alemão, tem o corte negativo e o silicone na ponta dos dedos. Ah, e é claro também que eu tô jogando com o manto aqui da N1. Essa camiseta aqui pra um gramado natural é muito boa, porque ela é muito leve e bem confortável. Além também de ter aquela proteção no cotovelo que ajuda muito. E essa luva DN1 aqui, se você quiser garantir a sua com 15% de desconto e frete grátis, é só utilizar o cupom de desconto GOOGOLEIRO. Ah, goleiro, a minha luva é nova, eu preciso molhar ela antes do jogo? Não só deve molhar ela antes do jogo, como você também tem que fazer uma pré-lavagem dela antes na sua casa, beleza? Lembrando que a N1 Cirrus tem aquela proteção de elástico no pulso. Porém, eu optei por jogar nesse jogo sem a proteção e eu tô sentindo muita firmeza no meu pulso. Bom, e já passados os 20 minutos desse primeiro tempo, 1x0 pra eles. E um golzinho que o cara chegou sozinho, sina da primeira bola, é óbvio, né? Se tem uma coisa excelente de jogar com luva nova, além do gripe, é esse cheirinho de látex, ave maria. 23 minutos do primeiro tempo e até agora nenhuma bola pra testar a luva, hein? Meu time tá produzindo, mas não tá chegando finalmente lá na cara do gol ainda. Mas, Guguleiro, que história é essa de patrocínio, apoio N1? Me explica aí, eu tô boiando. Se você me acompanhasse mais no Instagram, no arroba goleirogu, você ia saber exatamente do que eu tô falando. Mas, resumidamente, vamos dizer que você tá numa nova fase no canal Guguleiro. E nessa nova fase, você pode entrar no site da N1 e utilizar o cupom de desconto Guguleiro. Bora, bora. Usando ele, você garante 15% de desconto em frete grátis, tanto na compra de qualquer luva da N1, quanto o material esportivo também. Beleza? Então não perde tempo e corre lá, nunglovesbrasil.com.br. E utiliza o meu cupom de desconto, o goleiro. Bom, não é possível que vai terminar esse primeiro tempo e não vai ter nenhuma chance de gol do lado de cá, ou pelo menos uma defesa minha. Na verdade, chance de gol já teve uma e foi gol, né? Segundo pau! Joga o segundo! Joga o segundo! Vamos! Joga o segundo, muu! Bom, essa aí eu tinha certeza que ele ia chegar antes na bola, mas eu já tinha tomado a decisão de sair. E aí não podia parar no meio do caminho, né? Boa! Aê, time! Boa! Boa! Quatro, quatro! Quatro! Mais três! Mais! Aê, aê, aê! Seu lado, vamos lá agora! Isso! Boa! Lá de cá! Aê! Isso! Quatro, quatro, quatro! A bola que vem em direção ao gol, também no meio do gol, aí não conta, né? Ah, goleiro, por que você não encaixou essa bola se ela estava tão fácil assim? Na verdade, sabe fazer o arroz e feijão? Preferi jogar para escanteio. Essa bola se veio um pouco mais rápido e forte no meu contrapé, eu estava lascado, viu? Valeu, time! Professor, professor! Valeu, hein? Boa! É, rapaziada, fim de primeiro tempo, um primeiro tempo com poucos chutes ao gol, acho que na verdade quase nada, né? Teve um gol, uma bola que pegou minha ali de contrapé, que estava fraca, se ela viesse mais forte ia ser um perigo maior. E a bola dá falta, né? Fora isso, nada, bora para o segundo tempo e, ó, por enquanto, N1 Sirius, muito boa, confortável e segura, viu? Mesmo sem a cinta elástica, está prendendo bem na mão, isso está muito bom. Bora para o segundo tempo. Ah, e um detalhe da N1 Sirius, ela é nova e essa parte elástica do pulso é muito firme, então no começo você vai sentir uma dificuldade um pouco maior para colocar a luva, ainda mais a segunda luva depois que você colocou a primeira, então sempre pede para um amigo seu aí te ajudar a calçar a luva, beleza? Mas isso depois, conforme você vai utilizando, vai laceando um pouco mais. Bom, bora para esse segundo tempo. Um gol de bate-rebate e bola desviada, 2 a 1. Já no início do segundo tempo, 3 a 1. Ed, 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 Ed! Inu, Inu, Inu! Ai, Inu! Ah, o Ed, é o C, Ed! Caralho! Caralho! Se ele dar de primeira palavra... Não, Inu, Ed, era o C, raciocínio, mano. Você está chegando de trás. Vai, vai, vai! Vai, vai! Essa quebrada foi no padrão agora, hein? Gol e conta aí uma assistência do gol goleiro. O goleirão fez uma defesa agora lá de cinema, viu? Muito top. Ele falhou no segundo gol, falhou. Mas agora ele recuperou a falha dele. E você, goleiro? Tem calma para sair ou é meio afobado? Comenta aí. Segundo! Foda! Ai, pai! Pegou, 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 pegou lá. Lá, professor! Pegou, moleiro! Pegou, pegou, pegou. Foi mal, hein? É! Ó, pra frente! Não, não, um só, um só, um só. Mais, 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 mais. Aê, aê, aê. Atenção, atenção, time, atenção! Atenção, atenção, atenção! Beleza. Bora, time. Atenção, atenção, tchau, 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 tchau. Eu joguei que eu ganhou por aqui. Quinjo, 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 cinco, cinco, cinco. Cinco. Cinco lá, cinco lá, cinco lá. Quem vai, quem vai? Ó, pra cá. Quinjo, vem você. Mais, mais, mais. Aí, aí, aí Tá errado aqui, ó É, eu confesso que nessa falta eu dei uma moscada Mas justamente na hora da montagem da barreira Eu acho que eu poderia ter feito uma barreira inversa Alguma coisa assim, comenta aí E essa bola veio muito rápido Na hora que eu olhei, ela já tava dentro do gol É, essa bola aí foi no limite, viu? É, rapaziada Fim de jogo no canal Guguleiro E um jogo, se eu não me engano, terminou 5x3, né? E foi a estreia da nova fase N1 aqui no canal Vocês vão ver muito material N1 E já sabe, quer comprar essa luva aqui ou essa camiseta aqui Ou qualquer produto da N1 com 15% de desconto É só entrar nesse site que tá aparecendo aí embaixo E utilizar o cupom de desconto Guguleiro Garante a sua luva O que eu vou falar da N1 Cirrus? Uma baita luva Traz muita segurança E mesmo eu não utilizando o velcro A cinta no pulso Ela me trouxe muita segurança Muita estabilidade durante a partida Tomar gol é normal Todo goleiro toma gol Mas essa luva aqui tá muito aprovada Se inscreve no canal Deixa o seu like E vai lá no site da N1 Utilizar meu cupom Guguleiro A gente se vê no próximo vídeo do Guguleiro Fica com a tela final Um abraço